Oi meninas, olha eu aqui de novo, hoje eu vim aqui conversar com vocês, tirar uma dúvida que sempre vocês me perguntam no direct, no instagram, no facebook, no grupo do facebook, aqui mesmo no canal, no comentário E aí, meninas, eu resolvi fazer esse teste, resolvi procurar uma resposta pra vocês, né? Ó meninas, primeira dica que eu vou dar pra vocês aqui, ó, as vendas no fim do ano sempre caem bastante pra mim, não sei pra vocês Então, eu tive uma ideia e agora eu vou pôr ela em prática, esses lacinhos aqui, né? São bem facinhos de fazer, já tem vídeo aqui no meu canal, eu vou deixar aparecendo aqui em cima pra vocês, tá? Assistirem Aí vocês cliquem que vai lá direto pro vídeo onde eu dou dicas de bastante desses lacinhos, né? Mas também vocês podem estar confeccionando esse sapatinho e colocando outros tipos de enfeites, tá? Esses sapatinhos, é o sapatinho lastex também, que já tem vídeo aqui no canal também, vou deixar aparecendo aqui em cima pra você Esse que eu fiz aqui, que eu estou fazendo, que eu vou fazer numa promoção agora do final do ano, ele é num tamanho de 9cm, tá? Serve aproximadamente de 0 a 3 meses Eu vou fazer eles várias cores aqui, como vocês viram, tem vários lacinhos, essas fitas são umas fitas que eu tinha guardado aqui, então são sobras de fitas de cetim e eu fiz esses lacinhos, tá meninas? E aí agora o que que é que eu vim falar com vocês aqui? Deixa eu tirar esses coisas aqui da frente Eu vim tirar uma dúvida aqui em relação, sempre fazem essas perguntas Yara, quanto sapatinho dá pra fazer com um novelo de linha? Então eu sempre dizia, meninas, não sei, nunca fiz o teste, nunca fiz um cálculo, né? Até porque eu nunca parei pra fazer, né? Esse tipo de cálculo e também não achava um jeito de tá fazendo pra vocês e dar uma resposta O que eu vou falar aqui, meninas, é um... não é assim exato, não é assim 100% que vai fazer, entendeu? Porque isso depende de cada pressão de ponto de cada um, né? De cada forma de trabalhar de cada um, porque cada um tem seu ponto, cada um tem sua pressão de ponto, né? Então o sapatinho que eu fiz foi esse aqui pra teste, é 9cm, tá? Eu vou medir de novo aqui pra mostrar pra vocês Eu fiz ele em 9cm, receita de lastex, sapatinho de lastex, né? Fiz com a agulha 1.75, que é a agulha que eu trabalho, 1.75, tá bom? Então, meninas, vocês sabem que lá atrás, há um tempo atrás, eu sempre... eu tinha recebido os da Supremo E aí eu lembro que eu recebi um novelinho de linha pequenininho, né? Até tá aqui, ó, o rótulozinho dele, né? E a linha, esse novelinho, ele tem 65 metros, tá? A tex dele é 295, a tex que eu uso, é 100% algodão, tá, meninas? Essa aqui é a cor que eu tinha mais próximo dessa fita, né? Do laço que eu tinha, então eu falei, pronto, vou fazer e já vou dar a dica pras meninas lá no canal Então, meninas, esse novelinho, eu consegui fazer um par de sapatinho de lastex, né, ó E ainda sobrou um pouquinho aqui Eu não sei dizer pra vocês se dá pra fazer o sapatinho de customizar com o fecho Pode ser que dá, né? Porque aqui, meninas, vocês sabem que a gente faz aqui, ó Em ponto baixo, quando é no sapatinho de customizar, né? Aqui nessa parte do lastex, a gente coloca uma carreira de ponto alto pra aumentar o calcanhar Quando é de customizar, aquele outro do fecho, ele vem de ponto baixo Então, vamos supor que essa carreira de ponto alto sobe aqui pra cima do fecho, né? E aqui, ó, eu fiz aquele modelo meio que ondinha pra pôr o lastex Também gasta um pouquinho mais de linha Mas, vamos dar de exemplo que dê pra fazer os fechos dele no tamanho de nove centímetros Então, um novelinho de linha com sessenta e cinco metros Dá pra fazer um sapatinho de customizar lastex Possa ser que dê pra fazer o outro sapatinho de customizar Que é com fecho no tamanho de nove centímetros Com agulha um ponto setenta e cinco, tá? De texe de duzentos e noventa e cinco Então, meninas, sabemos que um novelo grande Esse aqui, ó, esse aqui já tá acabando Mas é só pra mostrar pra vocês Esse novelo grande tem cinquenta metros Certo? Eu vou anotar aqui Cinquenta metros Ô, cinquenta metros não, perdão Quinhentos metros E o pequenininho tem sessenta e cinco metros Deu pra fazer um par Tá? Então, ó, esse aqui tem quinhentos metros Até que se é duzentos e noventa e cinco Né? Cem por cento algodão também Cem por cento algodão É a mesma coisa dessa daqui Então, o que eu fiz pra ter uma base De quantos pares eu conseguiria fazer Né? Com um novelo grande De linha Então, deixa eu apagar aqui Ó, deixa eu diminuir a luz aqui do meu celular Aqui pra mostrar, pra ver se vocês conseguem enxergar Então, vamos lá A linha grande tem quinhentos metros E a pequena tem sessenta e cinco Já sobrou, né? Sobrou um pouquinho Mas vou fazer assim Como se fosse sessenta e cinco Então, eu vou pegar quinhentos metros Vou dividir por sessenta e cinco Foi assim que eu fiz Dá igual a sete vírgula Zero sessenta e nove Um monte de número Então, quer dizer o seguinte Que com um novelo Eu consigo fazer mais ou menos Sete pares De sapatinho 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 lastex, né? Sapatinho Lasteque Ó, minha letra tá feia Que eu tô escrevendo só pra vocês saberem Né? Tamanho nove centímetros Tá, meninas? E ainda vai sobrar E ainda vai sobrar Um e cinquenta Vamos dizer assim Vai dar pra fazer Um e sete pares E vai sobrar Um pedaço Ainda de linha Que esses pedaços Que vai sobrar É... Vamos dizer assim Que esses pedacinhos Seria como se fosse Pra você tá fazendo Aqui com o fecho, né? Com o fecho Pro lado de Direito e esquerdo Aquele sapatinho De customizar de fecho Eu não tenho nenhum pronto aqui Porque os que eu vou fazer Pra essa promoção Vai ser os de lastex, tá? Que eu acho eles mais bonitinhos Mais rápido de se fazer Então, meninas Eu e a Ara Nascimento Vou vender Cada par desse modelinho aqui Eu vou vender ele a cinquenta reais Eu vou fazer uma promoção Uma mega promoção E vou vender ele a cinquenta reais Para as minhas clientes Entendeu? Então, vamos supor Eu tô fazendo meus cálculos Cinquenta reais Eu vou vender num sapatinho Cinquenta reais Eu já pago Um novelo de linha Com certeza Vamos dizer assim Isso agora que eu vou falar aqui É pra vocês Terem uma noção Quando vocês falam Que a linha do crochê É caro Entendeu? Isso aqui é pra vocês Terem noção Se Um novelo Custa aí na sua cidade Isso eu vou dizer Por altos Que eu não sei, né? Isso vai variar De cidade pra cidade Deixa aí nos comentários Que eu quero saber também Quanto está custando Um novelo de linha Aí na sua cidade Eu não tenho como falar Porque a última vez Que eu comprei Eu paguei dezoito reais Eu paguei dezoito reais Num novelo De linha Tá? Então se eu fizer um par Já desse novelo E vender a cinquenta reais Eu já pago o novelo E os outros Os outros sapatinhos Que eu fizer Vai ser Como se eu entrasse Pra mim Em lucros, né? Se você sabe Que um metro De fita De cetim Daquela larga Essa aqui é a larga Você consegue fazer Eu acho que Dois lacinhos Não sei Agora eu não sei De cabeça dizer Pra vocês Quantos laços Consegue fazer E esse laço É num tamanho bom Ele tem aproximadamente Uns seis Uns quase sete centímetros É menos ainda Do que sete centímetros Tá vendo, meninas? Então, com um metro Creio eu que você Vai conseguir fazer É... Uns quatro laços Né? Desse tamanho aqui Já fazendo o acabamento Do meio aqui Porque um metro É bastante É grande, né? Pra cada lacinho Eu ocupo Quatorze centímetros Então, assim Vamos dizer que você Vai lá Compra um novelo Rosa Que as cores Que eu sempre digo As cores brásicas Rosa Branco, né? Há um azul bebê Rosa bebê Azul bebê Branco Amarelinho Vermelho Preto São umas cores Básicas Pra você estar fazendo Os sapatinhos E aí você consegue Fazer várias Combinações Também com essas Cores de linhas Cores coringas Que é assim que se chama Né? Agora eu não sei Dizer o certo Mas vamos dizer lá Que eu pago Dezoito reais Na linha No novelo, né? Na linha E faço um sapatinho Desse aqui Por Vendo ele Por cinquenta reais Eu pago Dezoito reais Na novelo da linha E agora eu também Não sei quantos Que é o metro Da fita Mas vamos por Que vamos supor É dois reais O metro da fita Pode ver Que eu não coloquei Laço Não coloquei nada Isso aqui é um modelo Bem simples Ou laço Perdão Estrasse Pérola Não coloquei nada Eu vou vender ele Desse jeito aqui Mesmo Entendeu? A palmilinha lá dentro Depois eu vou colocar Minha etiquetinha Eu vou vender ele Dessa forma aqui Por cinquenta reais Eu e Ara Nascimento Entendeu? Aí vamos supor Que o primeiro sapatinho Que eu vendo Vai ser pra pagar As despesas Que eu tive Que foi com a linha Com a fita Com uma cola Com os materiais Que eu comprei E aí com esse novelo Você sabe Que você consegue Fazer mais ou menos Sete pares Com um novelo Grande De dezoito reais Entendeu meninas? Então Esclarecendo aqui Pra vocês Isso não é Exato Vamos dizer assim Ai Ara É exato Porque vai depender De cada ponto De cada jeito Que você trabalhar Tá? E isso depende De cada uma Das artesãs Aqui um cálculo Mais ou menos Pra vocês Conseguirem entender Tirar essa dúvida De quantos sapatinhos De customizar Esse aqui ó De elastex Ou aquele Com fechinho Dá pra fazer Mais ou menos Com novelo grande Então dá pra fazer Mais ou menos Sete pares No tamanho De nove centímetros Tá bom meninas? É isso Então Nunca diga assim Ai tá caro O material Tá caro Eu penso Dessa forma Se eu gastei Vamos falar Um valor X De material Quantos sapatinhos Eu tenho que vender Pra mim Pagar Aquela despesa Depois que eu fiz E vendi Os sapatinhos Cobri o valor Que eu gastei O que vai entrar Pra mim Vai passar A ser lucro Entendeu? Vai passar A ser lucro E é isso aí meninas As dicas Que eu dou pra vocês Então eu vou pegar Esses restinhos De fita Que eu tenho Que eu fiz Esses laços Isso ainda Que eu tô fazendo Só o sapatinho Eu não tô fazendo Com a tiarinha Né? Porque como eu não tenho As meias de seda Das cores Aqui pra fazer As combinações Eu vou fazer Somente Os sapatinhos Dessa forma Aqui Ah Yara Eu não consigo Vender O meu sapatinho A cinquenta reais Então meninas Você tem que ver O valor Depende de cada Artesã Tá? E o valor É dependendo De cada Artesã Não tem como Eu agregar Um valor No trabalho Alheio Tá? Por isso que eu tô falando Eu e a Yara Nascimento Vou vender Esses sapatinhos Pra das minhas clientes Num valor De cinquenta reais Tá? É Ah eu não consigo vender Eu vou ter que vender Mais barato Eu vou ter que vender Entendeu? Ah eu quero vender Mais caro Tudo bem Isso vai depender De artesã Pra artesã Tá meninas? Então Qualquer dúvidas Que vocês tiverem Podem tá deixando aí Nos comentários Que eu vou tentando Responder Vou procurando Formas de responder Ajudar vocês Entendeu? E esses aqui Vou fazer Somente no tamanho De nove centímetros Pra me vender Pra me tentar vender Agora nesse fim de ano Que a movimentação cai Né? E vai ser assim Pronta entrega Já vou deixar eles Pronta entrega Nessas cores Disponível um par Entendeu? E aí Eu tô torcendo Pra que tenha Uma ótima saída Tá meninas? Então beijão Espero ter esclarecido Essa dúvida Que há muito tempo Me perguntavam E eu também Não sabia responder Porque eu não tinha Como Não tinha pensado Numa forma E deu super certo Né? Com base desse novelinho Aqui do recebidos Que eu tive muito Lá atrás Ele era até Um novelinho Que eu guardava De enfeite Consegui ter uma base De quantos pares Dá pra fazer Aproximadamente Com um novelo Grande De linha Tá meninas? Beijo Beijos E até mais Deixa aqui no comentário Se esclareceu Sua dúvida Se te ajudou De alguma forma Tá? Que eu gosto De saber Tá bom meninas? Então Beijo Beijo Até mais Tchau Tchau